Amigos do canal aí ó, primeiro peixinho aí ó, o Rafael ó, aí ó, ae pai ó, bonito hein, aí ó, parati barbado ó, aí sim hein Rafa, maravilha hein, ó, aí ó, já metade do frito, valeu Rafa. O canal dá uma olhada aqui ó, que o Guilherme acabou de pegar ó, olha o tamanho da betara ó, parabéns hein Guilherme, beleza meu, betarona bonita mesmo ó, e só pega quem vem, linha na água, o eu pedi o pescador tá sem linha na água, olha o Antônio tá aí também ó, do lado dele, pode ficar aí Antônio, olha, parabéns, parabéns mesmo meu, valeu Guilherme.